Salve, salve galera, hashtag canal 21 na área, mais um unboxing pra vocês, vou mostrar aqui a caixa hoje, é um tênis que a gente já trouxe, Salvo? Já trouxe. Já trouxe, mas vamos trazer de novo, porque é uma versão, é diferente né, esse tênis aqui, meu padrasto comprou, olha que espetáculo, hein Salvo? É isso aí. Meu padrasto, eu estou convencendo a família toda a comprar tênis de basquete pra eu fazer um unboxing pra vocês, olha que sensacional. Insistiu pra gente gravasse, e dissesse que era dele ainda, olha que fantástico isso. Vou mostrar a caixa aqui pra vocês, é uma caixa que parece cor de cobra, bem legal, bem bonito, a galera já deve saber o que é, o símbolo aqui, mas eu vou mostrar o nome mesmo assim aqui do lado, é o Mamba Range, ele não tem um nome específico né, eu só lo procuramos aqui, mas na caixa não deu escrito, ele não tem nenhum nome específico, mas a versão é diferente. a gente trouxe justamente porque o tênis é muito bonito, é muito bonito. de tão bonito que o tênis é, até dói, verde com esse detalhe em vermelho, esses trançados aqui, antes que o pessoal pense que isso aqui é um flyknit ou alguma coisa parecida, não é, é só uma malha, entrelaçada com esses detalhes em vermelho né Salvo? muito bonito, ele emeta parece um couro de cobra também né, ele lembra também um couro de cobra, nessas partes aqui ó, ele lembra tudo couro de cobra aqui embaixo, estou passando o dedo, aqui esses detalhes em vermelho, olha aqui na ponta do pé o detalhe ó, a gente falou de imitar o couro de cobra igualzinho ó, olha que da hora, pro lado de fora a mesma coisa, ele tem o sushi né, em preto da Nike pro lado de fora do pé, pro lado de dentro a mesma coisa, aqui no calcanhar um couro sintético em verde também, muito legal, o que chamou muita atenção minha e do Salvo, foi aqui as aletas laterais do tornozelo, e a parte interna da língua, e a parte interna da língua, ele tem um, o que você falou que é isso aqui Salvo? Um veludo, um veludo galera, olha que louco isso aqui ó, tudo um veludão bonito rapaz, e a língua aqui pro lado de dentro também ó, toda ela com veludo ó, olha que legal, é toda de veludo, muito bacana, muito bacana, os íris do tênis não fogem ao tradicional também, a mesma coisa, são todos íris normais né, bem bonito, aqui a proteção na área de biqueira, vou mostrar o seu lado também, todo verde né, o mesmo padrão do outro, não tem muita diferenciação, verde, a gente achou legal porque ele é todo verde, aqui na língua tem um detalhe em vermelho, o símbolo do Kobe em vermelho, um vermelhão falando em vermelho né, ele vem com cadarço extra, exatamente, ele vem com cadarço extra vermelho também, pra você fazer o lado. Vai ficar muito da hora o cadarço vermelho dele, o que vocês acham aí? É, quem gostou do cadarço vermelho e quem achou que tinha que ser outra cor? Eu acho que tinha que ser o vermelho mesmo ou o verde, pra ficar da hora. Abriu aí? Vamos pegar o outro. Essa palmilha a gente mostrou no outro unboxing bem detalhado aí ó, anatômica, ela sai do tênis né, o tênis não tem sistema de amortecimento, tá tudo aqui na palmilha né, é um Lunarlon aí ó, Lunarlon, tecnologia de espuma da Nike, ela é toda nesse formatinho tracejado aqui, pra que que é isso aqui mesmo que eu tinha explicado? Massagear o pé né, pra um conforto maior. Massagear o pé, exatamente, é uma palmilha anatômica né, tem o símbolo do Kobe aqui atrás, bem legal. Por dentro do tênis não tem muito o que falar né, a não ser a língua que eu disse que era toda de veludo, ela é de veludo, por dentro ele é todo verde, um bootzinho fechadinho aqui na lateral ó, dá pra ver a mesma coisa. Enfim, muito bacana o tênis, muito legal. A gente só trouxe galera, porque a cor chegou, ele comprou, eu achei a cor muito legal, o fato de ter o veludo, o fato de vir com o cadarço extra, então a gente achou legal trazer aqui a versão pra vocês. Ele viu no Facebook né, aquelas propagandas da Nike, gostou, me perguntou, eu indiquei e ele comprou. Então tá aí galera, mais um box pra vocês, espero que vocês curtam aí, quem curtiu, compartilha o vídeo, clica no curtezinho aí pra dar uma força pra gente, que é importantíssimo. Deixa o comentário aí, deixa o comentário, deixa falando da cor, o que vocês acharam da cor, do cadarço, vamos conversar. Valeu galera, um abraço, tamo junto, valeu! Tchau!